Você já vem de muito tempo, não só o Lima Verde, mas como todo mundo se vê, você chegar aqui na sede, você já encontra uma grande dificuldade entrando da cidade de Ribamar para cá, passando pelo Pindaí, o Iguaíba está entraferável, então não é só o Lima Verde, é em toda uma situação. Eu acredito que temos que dar as mãos, de repente tem que botar para trabalhá-los, citar a empresa que tem que fazer, eu esqueci que só tem que o governo do estado tem que fazer alguma coisa, ele tem que ir para frente. Eu não vejo nada aberto, só vi ontem um comentário de uma cooperativa que entrou aí, empregando, chamando o currículo, inclusive hoje na minha porta são mais de 30 pessoas, não sei, não sei nem o nome, eu vou fazer um, como eu falei, vou fazer um convite a princípio para vir até essa casa. Caso não atenda meu convite, eu vou oficializar a vinda deles nessa casa. E se não atender, eu vou tomar medidas mais, mais, por determinação a isso aí, em cima dessa cooperativa. Então, nós agradecemos a oportunidade de dizer que a sociedade do do Vicente está acompanhando algumas mudanças aqui na Câmara, eu acho que essas medidas foram necessárias, e inclusive eu gostaria que você falasse um pouco dessas mudanças, a gente vê que já mudou até a própria investimento das pessoas que mudaram, algumas normas que foram criadas, foi necessário fazer de fato isso? Verdade, foi necessário. Apenas muita gente está entendendo mais ou menos o que eu falo, o que eu faço, eu não estou fazendo nada aleatoriamente, não estou fazendo nada impossivelmente, apenas estou seguindo o regimento interno da casa, que tem que ser do regionalmente, entendeu? Então, acho que eu estou fazendo o trabalho de que um presidente de uma casa poderia estar fazendo e colocar uma situação, em todos os sentidos. Então, acredito que até mesmo quando você vai arrumar uma rua, você primeiro desburaca ela toda, para você ver cano, virar cano, mas depois que tudo pronto, o cano está lá guardadinho, a rua asfaltadinha, ninguém se lembra nem que passou aquilo ali. Então, muita gente que está falando em relação a algumas mudanças da casa, amanhã vai dar a própria agradecendo, porque eles mesmo vão ter a própria segurança. Você mesmo, uma imprensa, uma pessoa que eu sei que é ligada, que tem sua situação todinha, apta a estar executando o trabalho de imprensa, mesmo protegido de alguns que não têm a opinião nenhuma em trabalhar com a imprensa, entendeu? Então, acredito que são mudanças que, a princípio, as pessoas criticam, mas amanhã as pessoas vão, com certeza, achar a razão correta e dar a posição certa. Então, são essas palavras do vereador Marinho, presidente da Câmara de Vereadores de Passo do Lula. E não estou proibindo nenhuma imprensa a vir a esta casa ou fazer seu trabalho nesta casa. Apenas tem um regimento da casa, aonde eles vão ter que seguir um padrão em relação para poder trabalhar e fazer e divulgar o nosso trabalho. Nossos trabalhos todos hoje não têm nenhuma situação, estão sendo passados todos os nossos trabalhos no portal de transparência, está sendo aplicado no nosso mural. Hoje, a sessão hoje, nós tivemos 93 indicações, mandei, inclusive, a imprensa que está permitida pegar na nossa secretaria todas as indicações para que possam divulgar o trabalho dos nossos vereadores, dos trabalhadores desta casa. Então, mostra que eu não estou impedindo nenhuma situação de nenhuma imprensa a fazer seu trabalho nesta casa ou dentro do município. A gente tem percebido que parece que o presidente está querendo motivar a imprensa e apresentar, talvez, algumas propostas que venham melhorar o nosso trabalho aqui nesta casa. Por exemplo, a gente sabe que ali é muito apertado para a gente ficar. O senhor já pensa em alguma coisa em relação a isso? Penso, penso. Penso, penso em algum exemplo na nossa situação, na nossa casa aqui, não penso só em criação de gabinete dos vereadores, mas como também em conforto de sociedade que vem a galeria, a você e a imprensa que tem um espaço muito pequeno. Então, amanhã, quando isso estiver criado, vocês vão agradecer o vereador Marinho, presidente desta casa, quando passou, deixou um regimento interno falar por esta casa. Não foi eu, não é eu que estou falando do regimento, é botando lei. Eu apenas estou seguindo o regimento interno da casa. Então, são essas as palavras do vereador Marinho, presidente da Câmara de Vereadores de Passo, Tulumiá, muito motivado e nos garantindo aqui que tem muita coisa ainda para fazer, só é apenas o começo, né, vereador? Só apenas o começo. Obrigado.